Olá, a confiança dos empresários está um pouco melhor, mas ainda continua abaixo da média histórica, segundo pesquisa da CNI. A leve recuperação do índice em julho é resultado da percepção menos negativa sobre as condições atuais da economia e dos negócios. A cobrança pelo escaneamento de containers em portos é ilegal. Na avaliação da CNI, a competência é exclusiva da Receita Federal. O assunto voltou a ser discutido por representantes da indústria, de associações de usuários de portos e de terminais em audiência pública na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Prêmio CNI SESI Senai Marco Antônio Vilaça para as Artes Plásticas. O Museu Histórico Nacional, no centro do Rio de Janeiro, recebe três exposições do prêmio, que já se consolidou como o mais relevante realizado no país. Saiba mais na Agência CNI de Notícias. Saiba mais na Agência CNI.